Felizes por mais uma apresentação, com vocês, o grupo de dança Estilo Campeão. A partir de agora, o seu coração vai fazer o maior forte. Um, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Um, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, três, cinco, quatro, três, um. E eu assumi, lembrando na volta da flor, no cabelo, e não vai ter subido por dia. Olha o jogo, vamos ver! Contou o rio, garoa, pacaria e salvação, esqueci o meio da fronteira, com o papel e o alto de castro. Eu vou baixar e apagar, peguei o meio do meu rosto baixo, eu vou baixar e apagar, peguei o meio do meu rosto baixo. Seu eterno brilho de pós, eu estou usando o pedido cartaz, e eu largo de toda a alegria, e a caçomada da caça. Não tem a pena dessa gaita branca da meu rosto, eu vou tocar o rio para o rio inteiro, dançar e gostar. Não tem a pena dessa gaita branca da minha rosto, eu vou baixar e apagar, peguei o meio do meu rosto baixo, eu vou baixar e apagar, peguei o meio do meu rosto baixo. Não tem a pena dessa gaita branca, peguei o meio do meu rosto baixo, eu vou baixar e apagar, peguei o meio do meu rosto baixo, eu vou baixar e apagar, peguei o meio do meu rosto baixo. E o segundoione de nossos palestinos, vamos todos? Vamos lá, esta é吉 Lyon! Todos os eun coeveram os pais, eu vou solta, sem crescerla é uma canção. Música Música